Canal Cidadão, Nova Lima e você! Em 2016, o Sistema de Saúde Pública de Nova Lima deixava muito a desejar. Foi preciso muito trabalho focado em infraestrutura e serviços para oferecer um atendimento de qualidade para a população. Ampliamos o atendimento das UBS e dos serviços prestados pelas equipes de saúde da família e do NASF, reestruturamos as farmácias municipais e também, neste mês, reabriremos o consultório odontológico da Escola Municipal Emília de Lima. Os resultados comprovam que os serviços de saúde em Nova Lima estão muito melhores. Houve um aumento de cerca de 20% no número de atendimentos nas unidades básicas de saúde. Foram implantadas novas equipes de saúde da família nas UBSs Água Limpa, Retiro e Nova Suíça. Atualmente, 14 UBSs já trabalham com o prontuário eletrônico do cidadão. As UBSs agora realizam testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C e teste de gravidez. A cobertura do núcleo de apoio à saúde da família nas comunidades foi ampliada para 100%. A Prefeitura também abriu novas salas de vacina nas UBSs Nova Suíça e Jardim Canadá e aumentou em 26% a média mensal de realização de exames laboratoriais em relação a 2016. Outra melhoria foi a inclusão de farmacêutico em todo o horário de funcionamento das farmácias regionais e em horário integral na farmácia municipal, que passou a abrir aos sábados. O serviço de saúde mental também foi otimizado com a descentralização do ambulatório. Foram criados três ambulatórios regionais, Jardim Canadá, Macacos e Nova Suíça. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal à Cidade. Legenda Adriana Zanotto